Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais, gente, no programa de hoje. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui com um cara que, olha, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, já tem pelo menos um aninho aí, e ele é um cara que tá crescendo muito, e finalmente ele deu uma moral pro Brasil, largou lá a terra do Tio Sam e veio pra cá, passar frio com a gente em São Paulo. Tiagão, seja muito bem-vindo, velho. Poxa, que alegria. Meu prazer, mano. Rafa Dantop. Ah, você tá louco, velho. Até no nome fala Dantop. Você tava louco, muito feliz, cara, de estar com você aqui. E, bicho, eu tenho milhares de perguntas pra você. Saber como que tem sido a vida lá nos States. Você ficou quanto tempo por lá? Fiquei cinco anos, no total foram cinco anos, certinho. É mesmo? E você estava na Berkeley? Na Berkeley? Na Berkeley, é. Ensina pro Brasil qual que é a promoção correta. É, o pessoal aqui fala Berkeley, né? Berkeley, Berkeley. Não, não, não. Berkeley. Berkeley. Estava lá na Berkeley. É, né? Fala Berkeley. E como que foi isso, cara? Pra você, assim, é... Qual que foi o momento da sua vida, assim, que você falou, cara, vou embora pros Estados Unidos, vou estudar lá. Como é que... O que aconteceu? Conta pra gente. Vou tentar ser rápido porque eu gosto de falar, então eu tenho que tomar cuidado. Calma aí. A parada é que, em 2011, eu fui pros States pela primeira vez, pra fazer um curso, 2011, 2012, pra fazer um curso lá na Califórnia, lá na Universidade do Disney. E aí foi onde eu falei, opa... Sabe o que você tá vendo aí? Opa! É, até então, eu tinha um sonho de ir pra Berkeley, claro que eu sempre tive, mas era muito distante, era uma parada de, sabe, impossível, isso não vai acontecer, tá ligado? Tipo, pelo meu background, pelo meu família e tal. Com vias naturais, né? Com vias naturais, não tinha como. Então, mas quando rolou essa oportunidade, através de um projeto social do Rio, chamado Artes e Transformação Social, até mandar um salve aí pro Weiner Guimarães aí, que fechou comigo, e aí até hoje estamos muito em contato e eu faço questão de dar essa moral pro Weiner. E eu fui pra lá, aí eu fiquei três semanas fazendo esse curso na Universidade do Disney. Aí foi onde eu entrei pela primeira vez em contato com a Artes e Transformação Social. Aí em 2013 fizemos uma turnê com esse projeto pelos Estados Unidos. De Boston à Califórnia. Quinze pessoas, tudo artista, né? Tinha duas dançarinas, não, tinha mais de dançarinas, tinha dançarinos, pessoal do teatro e músicos. E o Weiner dirigindo a van. De van, esse rolê é de van. De van, fizemos uma turnê de Boston à Califórnia, mano. Que da hora, mano. Aí tocamos em igreja, universidade, tocamos em asilos, tocamos... E é uma turnê cristã, porque o Weiner foi pastor lá há 25 anos, então foi uma parada bem saudável. Mas aí antes de fazer a turnê, em 2013, eu mandei mensagem pra Berkeley, né? Mandei mensagem pra alguém... Olha, você falou Berkeley. Eu falei porque eu tô no braço, a mão. Berkeley, não, Berkeley não. Berkeley. Aí, é... Mandei mensagem pra eles e mandei falando, alguém escreveu pra mim, né? Não falava em inglês. Falando, ó, eu vou tá aí em Boston, vou tocar na escola britânica. E eu tenho um sonho danado de conhecer a escola. Eu gostaria de, pelo menos, conversar sobre uma possível entrevista com vocês. Nada de audição. Só queria, sabe? Sabe quando você... Qual a forma de entrar lá é por audição? É por audição. Ah, entendi. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu não conheço ninguém, eu conheço de vencedor de concurso na França, que tá lá. Todos eles precisaram fazer audição. Todo mundo precisa fazer audição. Aí, eu mandei esse e-mail, aí os caras cagaram pra mim, os caras não responderam, né? Lógico, né? Os caras vão responder meu e-mail, né? Fui pra Boston, passei pela berroleia, Berkeley. Tchau, Berkeley, né? E fomos seguindo viagem. E aí, fiz a turnê toda, nada de Berkeley, nada de Berkeley falar comigo. Ah, tchau. Ah, beleza. Fiz a turnê, voltei pra casa, em dezembro, se eu não me engano foi em dezembro, novembro, finalzinho do ano, e eu recebo um e-mail de quem? Caramba, mano. Da Berkeley. Olha aí. Me manda mensagem falando, Thiago, nós vimos o seu interesse pela escola, estamos no Brasil, fazendo audições. Uau. É. Aqui no Rio, na UniRio. Amanhã é o último dia, isso era no sábado, eles mandaram, o último dia seria no domingo. Você tem interesse ainda de vir? Aí eu falei... Caraca, mas como é que eu vou? Nem preparei nem nada, tipo, nem ideia, os caras eram malucos, mano. Já chega pedindo pra fazer audição, nem falam que vai cair, nem nada. E eu não tinha como ir no domingo. Caramba. Não tinha como mesmo, tava muito agarrado em barra mansa, tinha compromisso até 10 horas da noite. Não tinha como, não tinha como. Aí eu falei, isso não tinha como fazer na segunda, né? Aí eles falaram, não, porque os professores estão vazando na segunda pra Boston. Aí eu falei, então pelo menos uma conversa com vocês, pelo menos na segunda de manhã. Não, tá bom, uma conversa, tudo bem, mas não vai ter audição. Então, você já é bem claro. Aí eu falei, tá bom. Tá bom. Aí aconteceu que isso foi no sábado, a conversa nossa. No domingo eu tive meus compromissos lá em barra mansa, tô lá em barra mansa. Receba uma mensagem de quem? Ah, Bec. Falando que, Tiagão, conversamos com os professores aqui, eles decidiram abrir mão e vai fazer a audição pra você de manhãzinha. Nossa. Então você tem que estar 9 horas na Unirio. Aí eu falei, aí ó, você quer fazer? Quero. Então, ó, isso que vai cair na audição. Música preparada, leitura à primeira vista, ditado rítmico, ditado melódico e uma entrevista. Pra todo mundo isso aí é a base da audição. É, isso aí é a base. Nossa. Até perguntei pra outros instrumentos. Acho que não dá nem pra eu passar na porta. O que você acha, Pedrão? Tá, pelo amor de Deus, mano. Vou nem na porta, Pedrão. Como é que faz, bicho? Caramba, velho. E aí foi isso, eles me mandaram isso, aí eu falei, vazei de barra mansa, peguei o último ônibus de barra mansa, cheguei lá no Rio meia-noite, em Pocah, e fiquei estudando a madrugada toda na casa de uns amigos lá que tinham um piano, a madrugada toda estudando pra audição, a madrugada toda. Não dormi aquela noite. E aí fui pra famosa, e os meus amigos moram bem na urca ali, que era na frente da Uni Rio, assim. É uma benção, é uma coisa louca, é um milagre, assim. Não tem como explicar. E aí fui andando pra audição, chego lá, e aí eu encontro o pessoal, o pessoal, ah, você com o Thiago, já começava, trocava e-mail com eles, né? E aí fui fazer a audição. E aí na audição é o que decide, se você vai pra lá ou não, se você vai com bolsa ou não, se você vai ter bolsa 100%, a presidencial, se você vai ter 75, 50, 10, é ali que decide tudo. É ali que decide. Se você, a quantidade de bolsa é tudo por audição. Por isso que é um pouco meio injusto, mano. Tipo, se você vai pra fazer film scoring, né, que é trilha sonora de filme, a audição é a mesma pra todo mundo. Entendi. Se você não é um tecladinho, um pianista, você quer trabalhar com engenharia, a audição é a mesma pra um cara que tá fazendo piano. Caramba, velho. Então os caras geralmente vai sem bolsa nenhuma, quem não mexe com performance. E qual que foi o resultado da sua audição? Da minha audição eu consegui a melhor bolsa que eles dão pra brasileiro, mas a bolsa que eles me deram é porque eles viram muito potencial em mim desenvolver pela escola. Sim. Eles falaram isso, eles falaram, nossa, você tem muito potencial em desenvolver e tal. Que massa, velho. E aconteceu umas coisas na audição assim que foi muito surreal e aí os caras gostaram muito, assim, né? Na parte do ouvido, na parte que ele tocava um acorde, eu repetia o acorde, eu tocava um acorde. Você lembra alguma coisa que você tocou na audição? Eu toquei Curumim do César Camargo Mariano, que é aquela peça do César Camargo Mariano. Elas que eu toquei, a música preparada. Então já vamos de fogueira, dá pra ser? Dá pra você fazer, claro. Ó, não lembro não, faz muito tempo que eu não toque a música, mano. Ah, o problema é seu, músicas essenciais é isso aí, fogueira. Que isso, cachorro. Mas aí, mano, essa música é difícil, porque eu passei a noite toda estudando ela pra audição, porque é... Você tá com a chance de estudar de novo. Ó, meu Deus do céu. Na frente de todo mundo. Dos milhares de espectadores do Músicas Essenciais. Você não lembra nenhum pedacinho? Não, lembro um pedacinho. Então vai, então bota a pala, vai um pedacinho. E aí, mano, a pala, vai um pedacinho. E aí, mano, a pala, vai um pedacinho. Pô, eu queria não lembrar assim também, caramba. Puts, mano, por muito tempo que eu toquei essa música, caramba. Sensacional, mano. Porque é, eu toquei piano solo, né? Sim. E geralmente quando eu toquei várias vezes depois, foi com o grupo. Então muda, você tá ligado? Porque muda tudo. Então tipo, essa parte mesmo, eu não preciso fazer o baixo, tá ligado? E aqui eu tô fazendo o baixo. Então quando eu tô tocando sozinho, é só maciota aqui, brincando e tal. Ô Thiago, agora me fala uma coisa. O que você sentiu da valorização da música brasileira para os caras? Mano, muito. É bem diferente daqui, né? Nossa, eu sinto vergonha, na verdade, cara, de falar, cara. Porque é vergonhoso, mano. Não é vergonhoso, mas é tipo, eu não tive nenhuma vivência com música brasileira aqui no Brasil. Uau. Eu vim da igreja. Eu já, eu quase achei que sua onda era mais a música brasileira mesmo. Aqui do Brasil não, eu peguei essa onda lá que eu descobri que eu gosto muito da música brasileira. Que loucura isso, né? Descobri que a minha voz tá em fazer umas coisas mais voltadas pra Edu Lobo, umas coisas mais líricas, umas coisas assim, sabe? Umas coisas que envolvem mais, sei lá. Umas coisas mais líricas. Que coisa, né? Mas eu descobri isso aqui. Não, eu descobri isso lá. Aqui no Brasa, mano, era... Era assim, mano. Não tô falando, na moral. Então, o tanto é, Rafa, mano, que tipo... Pô, Thiago, você ganhou uma bolsa pra ir pra Berkeley. Mas igual eu falei, as bolsas que eles dão não é tanto por nível no instrumento. Porque se você já é muito preparado, já tá muito top, a escola pode dar uma bolsa top? Pode, mas tipo, a probabilidade de você desenvolver pela escola é menor, porque você já tá pronto. É igual ir pra autoescola dirigindo, né? Exatamente isso. Eu reprovei porque dirigi. Eles viram essa possibilidade... Também que eu reprovei, eu reprovei umas três vezes na autoescola, cara. Tem uma galera que fala isso, por que será, mano? Achei de vício, né? Uma vez eu reprovei por não pôr o cinto, outra por não pôr a seta e a outra por não parar do brigatório. Já tá lá escrito pare, mas você já dirige, você só dá aquela olhadinha e vai. Foi o que eu fiz. Acho que deve ser mais ou menos essa mesma linha de raciocínio dos caras. É a mesma coisa. Então, tipo assim, eles viram possibilidade em mim. E na minha audição aconteceu uns fatores que foram muito surreais mesmo. Eu fui acertando tudo, a ponta do cara levantar do piano. O finalzinho mesmo que determinou foi quando ele tocou isso aqui. Aí eu olhei pra ele e pensei, ah, essa corda tá minha cara, né? Aí eu fiz em três oitavas. Em três oitavas e aí ele olhou pra mim assim. Ah, é? Não foi isso não, foi isso aqui. Esse aqui. Aí ele tocou isso aqui. Aí eu olhei e falei, poxa, por que que eu vim brincar com o cara? Agora ficou bravo. Aí, mano, aí eu falei, meu Deus amado, que acorde que é esse, mano? Aí eu lembrei, falei, três semanas atrás, há três semanas eu tava estudando aquele acorde que eu ouvi numa versão do Porque Ele Vive, numa versão que eu ouvi, eu olhei aquele acorde e falei, esse acorde que geral usa, mano, pra tudo, aí eu comecei a pegar aquele acorde e brincar pra tudo canto, falei, caraca, esse acorde, quando ele tocou o acorde, eu falei, é um acorde, 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 eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, será que é um acorde? Não é possível que seja um acorde. Ele tocou e ficou assim pra mim, Rafa. Ficou assim, ele olhou pra mim, vai, 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 vai. Aí eu olhei assim, falei, mano, não quero nem saber se eu tô acertando a tonalidade. Eu só quero acertar o acorde, a qualidade do acorde que seja. Quando eu vou e pá, era idêntico o som, tudo. Aí foi a hora que ele levantou, bateu a tampa do piano com tudo. I want this guy, I want this guy. Tipo assim, eu quero esse garoto, eu quero esse garoto. Aí foi onde decidiu a audição. Que massa, velho. Mano, eu fiquei desesperado. Falei, cara, eu não tenho ouvido absoluto, mano, mas eu realmente tava acertando tudo, assim, ele ia fazendo... Aí eu sentava, tipo assim, sabe? E era um jogo, eu ia acertar, ele ficava rindo e tal. Os intervalos, né? As coisas, caramba, velho. É difícil pra caramba, então, velho. É, é... Não, não sei se pra todo mundo é assim. Não sei se pra todo mundo é assim. A minha foi porque eu fui começando a meio que tirar onda, ele ia fazendo as paradas... Aí ele começava... Tudo bem, aí eu começava a acertar, até o momento final que ele tocou e ficou assim. E aí eu bati, matei a pau. Então, por isso que eu ganhei uma bolsa muito boa. Porque o nível que eu cheguei lá, Danto, ó, eu cheguei lá no nível 2, mano. São oito níveis. Eu cheguei em nível 2, mano. Ou seja, muito, muito, muito aquém. Muito aquém. Nível 2 é, tipo, é muito básico. Básico do básico do básico. Eu tocava isso, cara. Então, quando eu descobri aquele acorde do Porque Ele Vive, fiquei maluco. Entendeu? É outro universo. Então, quando eu cheguei lá, eu não tinha essa vivência da música brasileira, do jazz aqui no Brasil. Fui descobrir mais isso lá. E eu comecei a ficar maluco com isso. Eu comecei a ficar ouvindo direto, tirando, transcrevendo. Porque aqui no Brasa, era só o zino da harpa, era mais... Sim, gente, tudo bem básico, né? É, popzão de igreja, tocando dó, 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 ré e sol. Literalmente, mano, literalmente. Essa parada, mano, de não ter a vivência aqui e chegar lá e descobrir que os caras são tão loucos pela nossa música. Eles conhecem muito mais a nossa música do que nós. Exatamente. Muito, muito. Os professores têm aula de música brasileira. Não, eu tenho essa falha, assim, grandíssima na minha vida, né? Não tem jeito. Eu admito essa falha, que é muito grande, né? Metade dos nomes que você falar aí de música brasileira, eu não vou saber. Eu conheço uma coisa, ou César, lógico, os mais conhecidos, né? Sim. E é uma falha, realmente, que a gente tem, né? É uma falha... Por que você acha que isso acontece, mano? Eu acho que é uma falha cultural, né? É uma falha cultural mesmo. Uma falha educacional, né? Eu acho que se a gente tivesse... Por exemplo, uma coisa que tem lá é música curricular nas escolas. É verdade. É uma matéria curricular. A gente não tem isso aqui. Eu costumo dizer isso, que eu acho que se mudaria o país, cara. Se a gente, a partir de agora, falar assim, não, vai ter música na escola. É matéria de escola, bomba igual qualquer outro. Eu acho que daqui, bicho, daqui 20 anos seria outro país. A nossa cultura ia estar aqui. É incrível, mano. O Brasil, tipo assim, é genial musicalmente. Mas, academicamente, tipo assim... Esse é uma das coisas. Tipo assim, tava no meu... Tá ainda, né? No meu negócio de pesquisa de mestrado que eu vou fazer. É justamente mudar um pouco ou começar a pesquisar. O Brasil é muito rico musicalmente. Temos muitos... Pô, mano. Música do Djavan. Música dessa galera. Música altíssima. Eu vou até mais além. De letra e música mesmo. Não, letra e música. Mas eu vou até mais além. Eu acho que o músico brasileiro, ele é muito bom. Ele tem uma coisa da terra muito natural. Muito natural. Muito natural. Que eu acho que é até isso que faz os gringos se apaixonarem. O swing. Não adianta, cara. Os caras não conseguem swingar igual aqui, velho. E a gente é muito camaleão também. Até pela nossa condição e a dificuldade de viver de música, a gente acaba se adequando a qualquer coisa. A gente, bicho, a gente toca qualquer coisa. Daqui, sei lá, ano que vem, a música japonesa estourar no Brasil, bicho, os caras vão tirar, mano. A gente vai se adequar à parada e vai sair tocando música japonesa, mano. O mesmo swing dos caras. A gente consegue fazer isso. Você pega um músico de outro país, ele não tem essa facilidade de ser camaleão desse jeito. Ele nem precisa tocar 50 estilos para poder viver, né. Ele se especializa em um só e está tudo certo. E tu consegue viver bem, né. Exatamente. E tem a questão, o músico brasileiro, né. A gente estudava na faculdade, você tem noção, mano. Estudamos a harmonia brasileira avançada. Depois que você termina os quatro níveis de harmonia da facul, aí você pode fazer aulas eletivas de harmonia. Eu fiz. Aí uma delas que eu fiz foi essa. Brasileira avançada de harmonia, né. Aí eu fiz outras também de harmonia contemporânea, jazz moderno, várias outras paradas. Jazz, composição de jazz, várias outras paradas. Eles falam de algo, mano, muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar. Você vai sacar o que eu estou querendo dizer. Eles falam que Tom Jobim, por exemplo, escrevia coisas que ele provavelmente não sabia o que estava fazendo. Não sabia nomear o que estava fazendo. E eles chamam isso de inteligência intuitiva ou criação intuitiva. Uma parada assim. Era intuição, mas criativa e inteligente ao mesmo tempo. Quando você vai dar nome àquela parada, você fala, mano, isso é muito genial, mano. O cara descobriu caminhos assim, mano, bizarros assim. Tipo, cara, imitava o jazz, imitava o jazz, mas depois ele levou para o lado dele, mano. Outros 500, tá ligado? O cara tem mais de 200 músicas. O meu pai chama isso de... Quando eu tinha muito esse lance de tirar... Até hoje, a minha parte teórica é bem limitada, assim. De uma certa forma. Mas teve uma época que eu só tirava as coisas de ouvido. Não sabia realmente, literalmente, nada do que eu estava fazendo, assim. E ele me chamava de burro musical. É quase na mesa, assim, da inteligência intuitiva. Imagina, mas esses caras são, assim, o Ginga, pô. O Ginga não sabia de nada. Ele foi na break, ele dá uma palestra. Ele falou, mano, não sabia, mano. Por muito tempo, ele não sabia nem sifra e coisa e tal. Que louco, né, velho? Ginga, velho. Ginga, mano. Ele só falou que ele passava madrugadas e madrugadas transcrevendo coisas. Álbuns e mais álbuns, transcrevendo o que acontecia, assim, no Matita Perê, do Tom Jobim. E tentando passar aquele monte de acorde da orquestra pro violão dele. Só assim que ele aprendeu. Agora, você precisou ir pra Bunkley pra aprender tudo isso de música brasileira. Que coisa. Que vergonha, hein, Brasil? Meu Deus do céu, cara. Tiagão, então, ó, mostra pra gente um pouco dessa sua influência brasileira-americana. Olha só, sua influência americana-brasileira. Enfim, você falou que a sua linha acabou indo mais pra essa coisa mais melodiosa, mais erudita, mais... E ao mesmo... Toninho Horta. Enfim, essa coisa mais abrasileirada. Isso. Então, mostra um pouquinho pra gente de algo seu. Se tem alguma coisa sua que você pode mostrar. Pelo menos um trechinho. Beleza, não tem o nome ainda, mas vamos ver. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Amém. 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 A gente desiste. Não tem jeito. É muito louco isso, cara. É que eu tenho muita cabeça aberta, cara, pra pegar algo assim e aí, tipo, transformar, tipo, não mudando a melodia jamais, mas, tipo, e aí eu fico satisfeito com os meus arranjos. Muito satisfeito. Fiz arranjo pra tocar com Toninho Horta, fiz arranjo pra tocar, né, com João Bosco, fiz vários arranjos na minha vida, assim, que eu sou satisfeito demais. Só que quando é uma coisa minha Eu acho difícil Eu não consigo mexer muito É muito louco A obra do artista é um problema Tiagão, agora me fala uma coisa As figuras que você encontrou lá Você encontrou muita gente Que a gente é fã Muita gente legal Acho que o mais recente é o Jesus Molina Tem o Jesus, tem a Domi É verdade, a Domi anda por lá também? Anda direto É ali o Batera, o J.D. Vecch Cara, aquele moleque sensacional É a galera dessa nova geração E aí eles vão lá Eles vão fazer Workshops, laboratórios, dão aula Eles estudam Ah, eles estudam lá A gente estava falando dessa inteligência criativa Intuitiva e tal O Ressus, quando ele chegou lá Primeiro semestre dele lá Ele não manjava Ele não sabia da teoria Hoje está bem melhor Mas não sabia da teoria e do inglês Era muito fraco também Então da teoria em relação Mesmo que seja harmonia Só year training não tinha como Year training é ouvir mesmo Então ele ouve tudo Mas harmonia O cara é destruidor na harmonia O Ressus é destruidor Assim, não tem noção A gente acompanha ele daqui Não, mas não estar pessoalmente com ele É outra parada, tá ligado? O cara realmente é um gênio mesmo Muito bizarro Então tipo Poucas vezes eu estive na presença de alguém Que eu falo que é um gênio, gênio mesmo Sério mesmo? Ele sim é um gênio, gênio Então Só que é muito louco, maninho Porque tipo assim Ele numa Na teoria Ele não sabia de absolutamente nada Então não é só A gente fazia uns tratos Tipo assim Eu fazia o dever dele de harmonia Então, mas agora a pergunta Como que ele passou pra estudar lá? Tocando pra caramba Então tem um boi pra quem toca pra caramba Tem, tem Pra quem toca pra caramba Não precisa saber Teoria não precisa saber Isso não tem nada a ver Muita gente vai pra lá sem saber teoria Ah, então tá fácil É só tocar pra caramba É, exato aí Ah, então beleza Então eu vou passar o outro de lá Não, porque na prova, mano Eu lembro que eu falei É música preparada Leitura Ah é, tem a leitura à primeira vista, né? Então, ele tinha Eu não sei como é que ele foi Não, a leitura Leitura de música De partitura Ele não tem muito não, mano Mas ele passou Porque toca pra caramba E aí na hora do ear training Com certeza ele destruiu Na hora do ritmo Ó, são coisas São três, quatro coisas Música preparada Leitura à primeira vista Ear training Que é o que? Ele toca, você repete E ritmo Ele toca um ritmo Você repete Ah, o Jesus pode A rítmica dele é um absurdo Ah, não, tá maluco Você gravou um exercício dele? Sim, mano Tem como mostrar pra gente? Isso, ó Esse exercício não é dele É de um outro Ele fez, né? Ele criou esse desafio, né? Mas muito louco A primeira parte é Eu não vou nem tentar Já tô avisando antes Não, não, não Não tem a menor possibilidade Eu quero ver você fazer Já tô te avisando antes Porque eu sei que você vai querer Me pôr na fogueira E quem põe em fogueira No meu programa sou eu Vai Nem que você faça só duas partes Só? Não, não, não Sem chance Vai, eu vou observar Vai Então é assim Na primeira parte Segunda E ele faz isso no mapa ou não? Ele faz É, do dedo assim Mano, a mão esquerda, bicho Não, mano E o próprio Só pega dedo difícil E tipo assim Essa mão de cá É muito louco Porque tipo Quando você Foi difícil tirar isso aqui Foi difícil tirar isso aqui De ouvido Foi difícil Porque você fica perdido São só cinco dedos que você tem Mas aí está rolando um monte de coisa, mano Tem uns dez dedos tocando Você fica Caramba, o que está acontecendo? Tá ligado? Caramba, que loucura Aí você tem que ouvir voz por voz Porque tipo assim Aí a outra Ó É Isso aqui acontece Tom Papom Papom Essa mão fica assim Papom Papom Entendeu? É muito louco Então tipo assim Quando você Eu vou estudar em casa E aí depois eu coloco lá no meu Instagram Eu te marquei no outro lá Você tem que fazer aquele outro Qualquer É Esse E a mão de cá Agora as duas mãos juntas Vai Eu não vou lembrar não, mano Você é um safado Mas nem você está E tenta também, mano Jamais Só eu estou na fogueira, pessoal 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 Quando você tiver seu programa Você coloca alguém na fogueira Só eu estou na fogueira, mano Olha que safado, mano Beleza, então Beleza Beleza, né Você está louco, mano Muita loucura Muita loucura Mano, eu vou explorar você aqui ao máximo Agora Dos seus vídeos Tipo, eu dei aquela garimpada Aquela estudada nos seus vídeos Que eu acho mais legais Assim, velho E tipo Você passa umas dicas Incríveis, assim Dicas sensacionais Inclusive Eu não sei até quando você fica no Brasil Mas eu acho que você já vai sair daqui Negociando suas aulas na MusicDot, hein Vamos aproveitar que o milionário Dono da MusicDot está aí Está ali atrás da câmera Olha ele Mas enfim Isso a gente trata nos bastidores Cara, tem um vídeo que você fala Sobre introduções e tal Já que eu já chutei o balde Hoje eu polemizei mais que todos os outros programas Então eu vou continuar O Brasil a gente está caindo numa mesmice Assim, em relação às produções Os produtores Enfim, está saindo sempre a mesma coisa São sempre os mesmos produtores Que produzem tudo Sobretudo na... Não só na música gospel Eu acho que de um modo geral E eu vi um vídeo seu Falando sobre introduções Para você não cair naquelas introduções clichês E você dá uma dica super legal Pô, se quiser deixar para a galera Fica à vontade, bicho Falar um pouquinho disso Sabe? Coisas diferentes mesmo Aumentar a criatividade da galera Tanto para introduções Quanto de harmonia também De harmonização O que você pensa para harmonizar A galera quer saber o que está nessa sua mente Entendi Essa mente que andou pelos estates Então, vamos lá A parada é a seguinte É... Vou tentar ser bem breve Porque você fez umas perguntas Que não dá para explicar tão simples Harmonização e... Ah, você não quer... Ele quer segurar o segredo, gente Não, não é Tipo, vamos lá Vamos tentar Tipo assim Porque o que eu falo na dica Que você deve ter visto É que eu falo, tipo Se a melodia é Esse é o ritmo, né Geralmente a pessoa vai fazer a introdução Dessa música Aí todo mundo já sabe Vai entrar na onda E vai entrar no... Tem aquelas impressões que são clichês, né Que já já funciona Não, é Aí mesmo que dá uma mudadinha Tô сот Olá, dois, cinco Aqui Aí faz um... Não, é Tipo, é Mas ainda assim Você está dando a música para o ouvinte E uma das coisas que eu aprendi Não foi na Berkeley Mas foi ouvindo E foi meio que... Sei lá, eu gosto de fazer muita pergunta Quando estou estudando Eu gosto De eu me perguntar muita coisa Então Mano, tá Aí você tem um ritmo Estou fazendo com a melodia Agora se você fizer só com o ritmo Sem melodia Você pode colocar o acorde se quiser Onde você quiser Se você voltar pra casa que é dó Vai dar certo A pessoa vai saber que vai entrar no Deus que está aqui Quem está cantando E quem está ouvindo vai falar Nossa, mano, da onde eu tiro isso Mesma coisa, se eu fizer só coisa cromática É uma introdução Você sabe que eu vou entrar no Deus que está aqui Mas quem está ouvindo não sabe Agora eu vou indo mais longe Ah, legal, velho Ah, já foi para o saco, entendeu? Sim, já foi E um pouco mais longe ainda Tipo, você pega aqui Vem Vem Deus está aqui Aleluia Tão cedo como a que eu espero Tão cedo como amanhã que se levantará 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 Tão certo como amanhã Que sempre vai andar Tão certo como eu te falo E posso ouvir Tão certo como eu te falo E posso ouvir Tão certo como eu te falo 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 Tão o que 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 eu te falo Tão certo como 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 eu te falo ela, talvez. Mano, mas ela é muito bizarra. Tem quem dê aula pra ela na Berkeley, velho? Cara... Ela estuda o que lá? Pra você ter uma noção, né? Eu fiz uma aula com ela. Bom que tá em português que ela não vai entender. Ah, sim. Pode falar à vontade. E aí, ela é muito louca. A gente fez uma... Ela tem quantos anos? Deve ter uns 19. Caramba. Falta de respeito. Galera, ela tem 21 anos já ganhou concurso fora e tal. Mas aí um professor chamado Alain Malet ele entende português. Perigoso. Mas ele o Alain Malet fiz uma aula nesse lab, tava a Domi tava uma outra galera, um Max e a Domi era presidencial. Ela tem a bolsa maior do mundo da Berkeley. Só falta dar uma limousine pra ela. Ela tava nessa aula e tinha que... O dever era ler, era estudar a música do Alain Malet. Era uma coisa muito simples. Uma coisa muito... Era simples, assim. Só que tinha que tocar de memória. Uau. Tocar de memória. Essa era a única regra. Tinha que estudar em casa e tocar de memória. Só que aí a Domi não estudou em casa. Ela queria ler na hora. Aí o Alain não deixou. Aí ela foi pra fogueira. Igual você tá me fazendo comigo. Ela foi pra fogueira. Acho que você aprendeu com o Alain. Ele aprendeu com você. Ela foi pra fogueira e... E cagou, mano. Uma agulha de criança. Uma agulha, assim, era simples. E ela parecia, tipo, uma criança toda. O Alain, mano, parou a banda. O Alain falou, mudou a aula. Caraca, mano. Igual você falou. Tem alguém que ensine pra ela? O Alain falou pra ela. Quem que você pensa que é? Uau. Só porque você tem alguns mil seguidores, alguns mil views, você acha que você pode chegar na minha aula e me desrespeitar dessa forma? Aí começou a carcar. Ele é francês, ela é francesa. Eu já te vi tocando há cinco anos atrás. Você não mudou nada do que você tocava antes. Você tá estagnada. E agora você vem na minha aula e você não quer estudar minha música. Você quer saber. Mano, destruiu. Por quê? Realmente, os professores lá não estão mais afim de ensinar técnica pra Ressus, pra Domi, pra Max, pra Bapuna, pra Arina. Essa galera não tem mais o que ensinar em termos de técnico. Aí ensina musicalidade. Ensina, tipo, ah, o arco, onde você tá, onde você quer que tá. Você ensina umas coisas mais... Disciplina, né? Uma disciplina e uma coisa e mais musical mesmo, uma coisa mais, tipo, podar as coisas, na verdade. Filtrar. Porque eles já têm muita informação. Já tem toda a técnica, já tem toda a hormona, já tem todo o conhecimento. Aí precisa filtrar pra deixar a voz deles falarem. A voz interna deles falarem e não os dedos falarem. Isso que os professores ensinam. Os professores focam nisso. Mano, tem que tocar o que tá aqui, não o que tá aqui. Sim. Entendeu? Por isso que tem essa briga, assim, tipo de... Quando a gente tá tocando, a gente começar a querer tocar o que tá estudando. E aí se você toca o que tá estudando, você não deixa a música fluir. Porque a música, às vezes, não tá te levando pra uma coisa que você tá estudando. Ah, eu tô estudando agora isso aqui, né? Agora, no momento, literalmente, eu tô estudando isso aqui. A música eu toquei? Não me levou pra lá. Poderia me levar? Poderia? Poderia, poderia. Mas não me levou pra lá, porque é você ir com a música. Isso a gente aprende na Berkeley. Os professores, depois de um nível, depois de um tempo, eles começam a ensinar só isso. Entendi. toque a sua voz interna, mais os dedos. Essa galera tinha uma voz interna. Eles falavam com ela, não era com os dedos. Entendeu? Então, essa galera, Domi, Jesus, é isso que os professores focam na hora da aula com eles. Não é mais ritmo, não é mais técnica, não é mais escala. Não é disso. Jamais. Então, o que o Alan falou pra ela, justamente o professor fala. Tipo, quem que você acha que é e tal? Os professores são duros lá. O Alan era muito duro. Muito, muito. Eu chorei nessa aula, literalmente nessa aula. Eu chorei pra ele. Então, tipo, mesmo essa galera toma esse porro na burger, entendeu? Isso que é o mais legal da história, né, bicho? Mesmo essa galera. Todo mundo tem uma escovada pra tomar na vida, né? Não tem jeito. Nossa, muito louco, mano. A gente nunca para de aprender, né, velho? Tiagão, eu conheci um cara aqui que estudou Berkeley online. Ai, que massa. Como que é isso, velho? Você tem algum conhecimento? Mas e aí? Mas pra estudar online, você precisa passar por uma audição também? Como que é? Você tem ideia? Boa pergunta. Essa segunda parte eu não sei. Você não sabe? Eu conheço gente que estudou online também. Eu vou pesquisar antes pra deixar pra galera aí que acompanha. Ah, eu quiser... Tem um amigaço meu que trabalha lá, né? Que massa. Brasileiro. E que eu ia te perguntar também. Dá uma esperança pro povo do Brasil, cara. O cara, por exemplo, um cara como eu, de repente, ou até talvez um cara que tenha menos conhecimento, ou menos play, ou até mais play também do que eu. Enfim, quais são os caminhos pra conseguir estudar na Berkeley? Fica à vontade. A parada é a seguinte. Eu cheguei lá nesse nível que você tá falando. Eu cheguei no nível 2 lá. Aham. Por quê? Porque eu faço... São oito níveis, né? São oito níveis. Olha aí. Oito níveis. Oito níveis que eu digo são... É um número que define, mas é um número que define através de provas que você faz, que depois eu subi. Eu fui até pro nível 7. Cheguei no nível 7. Eu saí de lá com o nível 7. Então, tipo... É um número pra leitura, um número pra tocar em conjunto, um número para ritmo e um número pro instrumento. Tipo assim, o seu nível no instrumento. São quatro números. E aí... Aí você tem um número... Ah, quatro pra leitura. Três níveis. Dois níveis. Oito níveis. Aí depois faz uma somatória ali e descobre qual vai ser o seu rating, o seu número fixo. Se eu não me engano, são quatro ou cinco números. Eu não tô lembrado agora. E o meu número fixo foi o 2. Ou seja, eu só vou fazer aula com gente do nível 2 para baixo. Então, na minha aula de música em conjunto, isso é pra música em conjunto, tá? Conjunto. Aula de música em conjunto, música de câmera, música de câmera, eu só posso pegar aulas que são nível 2 para baixo. Ah, eu sou nível 3. Só nível 3 para baixo. Nível 5 para baixo. E os melhores professores não dão aula no nível 2. Os melhores alunos, obviamente, as suas melhores conexões não vão estar no nível 2. As melhores conexões vão estar lá em cima. Depois de um tempo, as melhores, melhores, melhores alunos, melhores professores e conexões não estão mais nem em ratings. Você que tem que fazer prova para fazer aquela aula. Você tem que sentar e tocar. Entendeu? A ensemble da esperança espalde. Eu tive que fazer a prova para poder entrar naquela aula. Entendeu? Então, uma dica que eu dou para você se você quer ir para a Berkeley é tente o máximo, estude, se esforce para conseguir uma bolsa. Mas tem um macete. Então, como eu já passei por lá, eu consigo, eu consegui filtrar algumas coisas que os professores vão falar. Hum, papai, esse aí é desenrolado. Sim. Porque se você chegar tocando coisas que eles ensinam já no quarto, quinto, sexto semestre, eles vão ficar, olha ele aí. Já chegou na audição já sabendo dos macetes que a gente vai ensinar lá na frente. Não só sabendo tocar, mas dominando eles. Então, uma dica que eu dou para vocês. Vocês vão ter que tocar um blues na audição. Na audição tem que ter esse momento que você tem que tocar um blues. Nunca toque, tente evitar o máximo possível de tocar um Fá com sétima, falar Dó Mi bemol. Tente evitar de tocar a fundamental nos acordes. O professor valida muito se você não toca a fundamental nos acordes. Então, toca 3 e 7. Ó, foi para o saco. Já está o Fá com 7 ali. Esse bemol já está aqui. Ó, e o Zé me dá bem aí, hein? Entendeu? Esse macete é muito simples, mano. Omitir as tônicas. Exatamente. É muito simples, mas é fundamental demais. Outra dica que você deve fazer na audição, tenta explorar, mas estuda para dominar. Eu gosto de ensinar, eu dou aula, dou aula particular, eu gosto muito dessa praia de dar aula. Tenta estudar para dominar. Por exemplo, escalas do tipo alterada, por exemplo. Para explorar. Escalas de tons inteiros, por exemplo. Você pega a escala alterada do sol, você pega o voicing aqui. só alterar. Tá vendo? Só alterar a dona. Ou então, de tons inteiros mesmo, se você pega a própria escala do sol aqui, mas você pega ela só em tons inteiros. estuda essas escalas, porque essas escalas, eles ensinam como aplicar elas lá na frente. Você chega na audição, que é o primeiro momento que o cara vai te ver tocando, já aplicando esse tipo de coisa, vai ter que ser musicalmente. Não é aplicando ao vento, não. Você vai saber como aplicar isso musical, musicalmente. aí já te colocam uma vantagem, talvez, de ganhar uma bolsa. Que a bolsa para entrar na Berkeley não é tanto por nível, é eles veem em você a possibilidade, sabe? Opa, ele tem chances de... Potencial mesmo, né? Potencial, é isso aí, potencial. Ele tem chance, potencial para desenvolver pela escola, vamos pegar ele. É isso, entendeu? Então, porque passar na Berkeley, desculpa, mano, desculpa, mas passar na Berkeley, qualquer um passo. Você estando lá dentro, você vê isso. Não é igual a gente pensa, nossa, mano, a melhor faculdade do mundo. Não, eu tenho uma visão. Só passa os mais seletivos. Não, 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 passar, passar para pagar tudo, mano, todo mundo passa, geral. Sim. Sério, sério mesmo, assim. Eu dava aula lá, eu era tutor de música lá, então era um professor auxiliar, assim, para os alunos que tinham dificuldade. Mano, você está de brincadeira, mano. É sério, mano, é tipo, bizarro, porque muita gente vai para lá para fazer musicoterapia, tá ligado? O cara não sabe o que é uma escala. Mano, muita gente vai para lá, tipo, tinha uns japas lá que não conseguiam fazer assim, canta, dó, todo mundo vai fazer, né? O cara não tem o ouvido. O cara não conseguia, velho, jamais, sério, não estou zoando, não conseguia. Coisa que a gente nem consegue reproduzir, né? não consegui, mas é uma coisa do jarro. Mas, muitos desses, quando chegam no instrumento, destrói. Muitos desses, quando chegam no instrumento, isso também não destrói, porque a praia deles é outra, tá ligado? Não tem nada a ver com saber cantar. A gente acaba tendo uma visão que a Berkeley é um negócio meio high school musical, assim. Por quê? Como assim, né? Meio Glee, sabe? Que você... Será que é? Deixa eu pensar. Você está no refeitório e de repente cai um talher, aí ele soa um solzinho ali, já sai todo mundo cantando, já vira um musical, já está no... Às vezes dá um pouco dessa impressão, assim, cara. Mas tem muitos momentos, assim, não tem? Tem, tem. É uma faculdade só de música, imagina uma faculdade gigante que só tem música. Cara, deve ser um saco, velho. Depende do ponto de vista, mano. Não sei, você fica imenso num lugar que é só músico, mãe. A Berkeley não é uma faculdade, não é isso aqui, ó. Ah, opa, isso aqui é a Berkeley, bem, a Berkeley está ali, ali é a Berkeley. Isso aqui é a Berkeley, sei lá, a Berkeley é só isso aqui, bem. Não, mano. A Berkeley, ela é espalhada por Boston. Tem Berkeley aqui, tem Berkeley aqui, tem Berkeley aqui, tem Berkeley aqui, tem Berkeley aqui. Músico está caro. Vários prédios em vários lugares diferentes. Estraguei isso. Abagunçou o cenário aí, velho. Então, a Berkeley está em, ela é espalhada. Então, pelas ruas de Boston ali, é a Berkeley. Então, aluno da Berkeley está em todo lugar, todo lugar você vê gente com guitarra nas costas, carregando batera, teclado, não sei o que, geral, na correria. Então, claro, quando chega no refeitório, não tem jeito, né? Não tem jeito. Alguma hora vai dar em música, né? Ah, rola jam session no refeitório direto, tá ligado? Pode crer. Ele leva o carrom pra lá e fica violãozinho carrom, ou então banda mesmo, a banda vai lá e toca no refeitório de verdade. Pode crer. ter aceitado meu convite, né? Ter dado toda essa atenção, inclusive a galera toda, tem muita gente que acompanha o seu trabalho, o seu nome foi bastante pedido aqui no Músicos Essenciais. Eita! É verdade. Muito feliz por isso. E, cara, vamos terminar de som? O que mais você tem pra tocar pra... Eu vou colocar você mais uma fogueira. Não, vamos tocar, vamos tocar junto. Vamos tocar junto? Vamos tocar junto. Quer fazer o único, já que a gente tava vendo? Vamos fazer, já vamos fazer. Já estamos mergulhados no universo gospel. O único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor coroamos a ti, ó rei Jesus coroamos a ti, ó rei Jesus adoramos adoramos o teu nome nos andamos ao teu super consagramos todo o nosso ser a ti coroamos a ti, ó rei Jesus caroamos 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 a ti, ó rei Jesus adoramos que a ti, ó rei Jesus caroamos a ti, ó rei Jesus caroamos a ti, ó rei Jesus consagramos consagramos todo o nosso consagramos todo o nosso consagramos todo o nosso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.